A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 23 de setembro recordamos hoje São Pio de Petroutina, da Ordem dos Frades Menores Caputinos. Padre Pio é um santo curioso, amável, cheio de vida, ternura, simplicidade. Possui um forte senso de humanidade e compreensão para com todos os que sofrem. Diríamos, porém, que é um santo rude, de maneiras exigentes e às vezes até brutas, mas sempre para que as pessoas, caindo em si mesmas, possam voltar a Deus. Vamos conhecer a história deste santo. A vida do Frei Pio foi longa, difícil, mas cheia do amor de Deus e de aventuras humanas e divinas. Nasceu em 1887 e morreu em 1968, com 81 anos, vividos com intensidade, todo ao serviço de Deus e a dos irmãos. Descobriu a missão de ser apóstolo da misericórdia de Deus para os pecadores. Dedicava-se horas e horas ao apostolado do confessionário. Podemos destacar no Padre Pio um amor apaixonado pelos pecadores, que encontrava nele uma palavra de ânimo, coragem e perdão, ou às vezes uma palavra dura e forte, para que pudessem compreender os próprios erros e se converterem. Padre Pio de Petreutina tinha plena consciência de que era um mistério para os outros e para si mesmo. Viveu a santidade na simplicidade de sua vida. Os fenômenos extraordinários com que foi enriquecido por Deus, por exemplo, os estigmas, levitação, conhecimento das consciências, oblocação, tudo isto não comprova sua santidade. De fato, o que faz um santo não são os fenômenos, mas sim a vivência heróica das virtudes teologais. Padre Pio sempre se sentiu humilhado por ter recebido de Deus estes sinais extraordinários. Ele sempre quis que as pessoas agradecessem a Jesus Cristo e não a Ele. Nunca o humilde e frade Capuchino serviu-se dos dons extraordinários de Deus para fazer propaganda de si mesmo. Fugia com todos os meios de todas as pessoas que queriam ver suas chagas. Esta atitude é muito importante para a nossa vida e no dia a dia. Uma lição sublime que podemos aprender. Não precisamos colocar em evidência os nossos dons. O Senhor se encarrega disto. Não necessitamos que os outros nos comprovam. Será sempre o Espírito Santo que vai agir em nós. A exemplo de Jesus, quando queriam fazer rei porque tinham multiplicado os pães, Ele fugiu, escondeu-se e subiu ao monte para rezar. Assim, não precisamos de autoproteção do bem que fazemos. O Senhor deve nos usar como bem lhe agrada. Padre Pio de Petreutina não dava nenhuma importância aos fenômenos grandiosos que ele tinha. Aliás, estes mesmos fenômenos eram para ele um peso, uma cruz, quase insuportável. Sentia-se mistério para si mesmo e não compreendia porque Deus o tinha escolhido para tão grande missão. Quando foi impedido de celebrar com o povo a Eucaristia e de atender as confissões, confidenciou com alguém mais próximo. Tirar o ministério do altar e das confissões a um sacerdote significa matá-lo. Ao mesmo tempo que ele sentia sobre si todo o peso da graça de Deus, também não era compreendido pelos outros, nem pelos seus confrades que o viam no início como impostor, nem pelas autoridades religiosas. Roma o considerava um elemento perigoso, e nem pelos livres pensadores ateus que viam nele somente um enganador do povo. Mas então, quem compreendia o Padre Pio? Deus, que o amava imensamente, até o ponto de conceder-lhe o sinal mais visível da paixão de seu filho unigênito. E o povo simples, que vinha de longe, enfrentando perigos e dificuldades, para estar por breves minutos com o Santo Padre, o São Giovanni Rotondo. Seria de estranhar que o demônio, inimigo declarado de Deus e de todo o bem, fosse amigo do Padre Pio de Petreutina. São João da Cruz, que entendia bem de Deus e do demônio, nos recorda que o demônio não suporta os santos, e os persegue declaradamente e com todos os meios. Quando lemos a vida de Padre Pio, permanecemos intrigados de como o demônio pode lutar tanto contra esse frágil humilde, pobre e simples. Mas na verdade, toda a preocupação do Santo Capuchino era lutar contra o mal e salvar almas. Como pode o mal estar tranquilo diante de tudo isso? Não somente eram tentações que poderíamos chamar normais, de qualquer pessoa que luta por ser santo, mas em vestidas físicas, lutas corporais. O demônio acordava o Padre Pio no meio da noite e batia nele até deixá-lo meio morto. São fatos que têm suas explicações, os que têm fé e nunca para os incrédulos. Mas o que provavelmente mais fez sofrer a São Pio de Petreutina não foram os ataques diretos do demônio, mas sim uma rede de mal se criou ao seu redor, vestida de bem, de luz e de defesa da verdade. Ainda vale a pena recordar o que diz João da Cruz, o demônio sabe se vestir em anjos de luz para enganar melhor aos outros. Padre Pio, porém, animado e fortalecido pela graça de Deus, aceitou toda esta terrível noite escura com serenidade, amor, generosidade e plena e total obediência à igreja, que para ele lhe transmitia a vontade de Deus. Padre Pio será sempre para todos o exemplo de uma fidelidade única à igreja. Somos acostumados a ver os santos sempre de óculos escuros, sérios e pouco sorridentes. E isso é um grande erro. Deus é feliz e é sempre sorriso e alegria para os seus filhos. E como é edificante encontrar pessoas que nos consideramos santas e que ao mesmo tempo são cheias de alegria e sabem viver a vida na sua normalidade. Afinal, dizia o Santo Padre do deserto, Também os santos comem e bebem, dormem e choram e riem, como todos os outros. Padre Pio gostava de contar piadas e alegrar os seus frades com anedotas que sabia. Contar com um espírito todo particular no seu dialeto. Há até uma coleção de piadas de Padre Pio. Dizem que uma vez Padre Pio estava na horta do convento, passeando com os demais frades. Todos falavam sobre tudo. Há um certo momento, Padre Pio diz, Vocês sabem como se chama o diabo? Cada um deu uma resposta. Beuzebú, Satanás, Demônio, Lúcifer. E o Padre Pio com serenidade diz, Não, não é esse o nome. Então, como se chama Padre Pio o diabo? E o Padre com muita perspicácia diz, Quando dizemos, eu, eu faço, eu digo, eu posso, eu alcanço, eu conquisto, eu, eu, eu. Isto é o verdadeiro diabo. São Pio de Petreutina é modelo para todos nós. Mas modelo de quê? Antes de mais nada, de docilidade em acolher das mãos de Deus tudo o que Ele nos envia. É necessário acolher das mãos de Deus tudo, porque Ele, e somente Ele, sabe o que nos convém para a nossa santidade. Às vezes o Senhor concede dons que criam dificuldades para os que têm. Por quê? Colocando-se ao serviço dos outros, provocam inveja, ciúme, incompreensões, divisões. Mas o amigo de Deus, sendo o verdadeiro profeta, não pode trair nem a si mesmo, nem a Deus e nem aos outros. Padre Pio se faz para nós modelo de simplicidade. Deus, para realizar a grande obra que queria realizar na sua igreja para o benefício dos sofredores, não foi buscar nem poderosos, nem doutores, mas gente pobre e humilde. O grande complexo que Padre Pio criou, chamado Casa Livre do Sofrimento, foi e é fruto de doações anônimas de milhões de pessoas. Deus sempre age assim. Os pequenos não precisam de pedestal para se fazerem conhecidos. É Deus quem se revela neles. Padre Pio é para todos modelo de amor à cruz. Ele a carregou com amor, generosidade e sempre com um sorriso nos lábios. E é também modelo de profeta. Soube dizer não a todos quando foi necessário sem medo. Por isso, os nossos sims a Deus, que muitas vezes nos fazem atravessar desertos e solidões duras, trazem ao nosso coração uma grande alegria. A alegria de fazer a vontade de Deus. Os fenômenos místicos de Padre Pio de Petreutina não são mais importantes. Eles não são necessários para a santidade. Fixemos antes o nosso olhar neste pobre e humilde servo de Jesus e imitador de São Francisco de Assis. Sua saúde desde a juventude não foi muito próspera e, principalmente nos últimos anos de sua vida, declinou rapidamente. A irmã Morte o pegou preparado e sereno em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Seu funeral foi caracterizado por um concurso de pessoas completamente extraordinário. Foi beatificado em 2 de maio de 1999 e, em 16 de junho de 2002, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou na sua homilia, A vida e a missão do Padre Pio são um testemunho das dificuldades e dores que, se aceitos por amor, se transformam em um caminho privilegiado de santidade, que se abre ainda mais rumo às perspectivas de um bem muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Na notificação da canonização de São Pio de Petreutina, apresenta a motivação de sua canonização. A igreja, ao inscrever o beato Pio de Petreutina no registro dos santos, oferece aos fiéis uma imagem viva da bondade do Pai, imitador apaixonado de Jesus crucificado, e instrumento doce ao Espírito Santo, ao serviço dos fiéis e enfermos em corpo e espírito. Seus restos mortais são venerados em São Giovano Rotondo, no santuário dedicado a ele. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do Santo Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça Tua voz e Te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que Te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte, quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus, não peço consolações divinas, porque não as amereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim, Te suplico, fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro, Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo, e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente, por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós.